Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha. Perfeito para jogar um grande clássico. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. É, Milton. De certa forma dá pra gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Muitas equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve. Um festival de gols pra você narrar, Milton. E começa a partida. A bola já está em jogo. Nesta. Aldini. Pirlo. Não basta, hein? Procurou alguém ali na frente. Kaká! Opa! Que beleza! Será que ele pisou num buraco? Será que tinha um buraco na bola? Sei lá, não dá pra explicar como é que ele mandou tão longe da meta. Vai tentar chegar à linha de fundo. Driblou. Boa jogada. Mandou a bola ali pela esquerda. Deixou o marcador da saudade. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Chutou! Grande defesa do goleiro. Defesa incrível do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E a bola chegou nele. E ele perdeu o domínio da bola. Lançamento por entra-defesa. Kaká! Bateu! 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 Um gol com muito estilo. Golaço! Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza pra finalizar desse jeito. E ele ganhou no fluxo. Diga, que fracas foi! Onde está o goleiro, o tchau! P hits Bayern de gatos no rumo. Lançamento por quando o deixou emикаção. 2-0, 3-0. 3-0, 1-0. 3-0, 1-0. 3-0, 3-0. 9-0, 1-0, 3-0. Está aberto o placar Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Perdeu o equilíbrio e a jogada Bola enfiada pelo meio da defesa Deixou todo mundo para trás Vem a batida Opa, que beleza Quase saiu um gol de placa A defesa deu mole O cara foi chegando e quase fez um belo gol Pirlo vai tentar uma jogada curta por ali Cruzou para a área Olha a batida Para mim a falta foi bem clara Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo que você precisa fazer Para evitar que tome um gol Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo Pirlo Gol Uma pintura de gol Um golaço Que entra para a galeria de pinturas Que golaço Mal deu tempo para comemorar E já saiu outra Que beleza Ele realmente pega muito bem na bola Falta não é só treinamento É categoria Bela cobrança 2 a 0 E o adversário não consegue reagir Pois é Preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você O time conseguiu o contra-ataque Procurou o lado do campo Sidor Está livre na ponta Outro cruzamento Dejan Stankovic De Koba Recuou para o goleiro Fim do primeiro tempo Milton, espero que o jogo Continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado Que saiam mais gols E que continue Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Vamos para os 45 minutos finais O time vai para o segundo tempo Com alterações Vamos ver como a equipe se comporta Zanetti Chegou bem Recuperou a bola A posição é boa E o time parte em contra-ataque Dejan Stankovic Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Tentou o drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada Vem o passe Vem a batida Gol Mais um Que goleada Com três gols na frente Já dá para comemorar Deram um presente para eles Só tinha que agradecer Olha os caras Têm uma maturidade de adolescente Para deixar o cara Lindo e livre Dentro da área Pediram para tomar outro gol Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Chegou junto Desarmou o adversário Impediu o ataque adversário Eles não estão muito dispostos A fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários Recebendo bolas Nas suas costas Não é exatamente isso Que se faz É uma das estratégias Mas para isso Para a linha do impedimento Funcionar Não só precisa ter uma coordenação Muito grande Como a arbitragem Também não atrapalhar Então você acha Que eles estão certos É Milton Na teoria sim Mas na prática A gente sabe como as coisas Mudam no futebol Até por interferências externas Eu para esse jogo Eu arriscaria Como eles estão fazendo Fighter Gente nova Entrando em campo Correta alteração O cara estava Um peso morto em campo Tinha mais é que sair Lançou para o companheiro Na área E a defesa afasta a bola Tentou tirar Jogou a bola Lá para frente Tentou o passe Mandou ali pelo meio Chutou Defesaça do goleiro Foi bem na bola O técnico sentiu que precisava De gente nova no time Está indo para o gol Ele tentou Mas errou o alvo O juiz acabou de indicar ali Quatro minutos de acréscimo Aterase Não há tempo para mais nada Fim do jogo Hoje eles deram um verdadeiro show Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei, Milton Se a fase é melhor do que a vitória Mas as duas foram sensacionais Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos Ao colega Mauro Betti E aos telespectadores Que nos assistiram aí em casa Até a próxima É sempre um prazer enorme